Salve, salve galera, aqui é o Guetta trazendo mais um vídeo aí pra vocês e hoje a gente vai jogar um jogo um pouco diferente, tá ligado? É um simulador de tanque, saca só. A Playway vem cada dia se superando mais, né mano? Os caras fazem simulador de tudo. Então vamos começar essa bagaça aqui, vou clicar em Start aqui. O jogo infelizmente está em inglês, tá ligado? Os caras não fizeram ainda a tradução pro português, mas é aquilo, é um jogo novo, né? Então, possivelmente, quem sabe aí nos futuros updates não vai vir uma traduçãozinha, né? Mano, e sinceramente, eu nunca na vida, sei lá, tive interesse, eu tentei, tipo, pesquisar sobre mecânica de tanque, véi. Então vai ser uma parada completamente nova pra mim, tá ligado? Mexer com tanque de guerra. É uma parada bem louca, né, na verdade, mano? Aonde que na vida que eu imaginei que eu ia jogar um jogo ou, sei lá, saber um pouco sobre a mecânica de tanque? Pois é, nesse jogo aqui a gente vai saber, né? O computadorzinho tá brilhando aqui, vou clicar nele aqui. E olha só, aqui a gente vai olhar o e-mail, né? E vai ter algum trabalho aqui pra gente poder fazer, ó, esse new start aqui, né? O começo, vamos aceitar, né? Beleza? E olha só, já tem um tanque aqui na nossa oficina, ó, e ele tá com algumas peças zoadas aqui, mano. Eu não sei o que que é isso aqui, tá ligado? Deixa eu ver. Ah, isso aqui é uma corda, mano, ó. Sei lá. Vamos remover ela aqui, né? Como é que faz? Olha lá, parece muito com o carro mecânico, tá ligado? Deixa eu remover a do outro lado aqui. Apesar de que eu acho que essa corda não tá com muito problema, não. Será que tá? Ela tá 91%, mano. Tô tirando isso aqui à toa, mano. O que eu tinha que tirar mesmo, acho que era isso aqui, ó. Farol frontal, mano. Ele tá bem zoado. Sei lá, né? Vamos tirando aqui, né? Beleza. Ah, não. Aqui, ó, a condição da peça tá zoada mesmo, ó. Tinha que tirar ela realmente. Bom, e agora eu acho que eu tenho que selecionar as peças aqui, né? E clicar aqui. Será? Hum, olha só. Tô reparando as peças aqui no inventário, ó. Tem um tempo aqui. 53 segundos, ó. E olha só que legal. Elas tão voltando ao normal aqui, né, mano? Na verdade, parece que eu tô pintando ela, né? Que apareceu não sei o que lá. Paint. Então, eu acho que é isso. Enquanto as peças tão fazendo ali, vamos dar mais uma olhada aqui no tanque. Ver se não tem mais nada estragado nele, né, mano? Aparentemente, parece que tá tudo ok, tá ligado? Parece que não tem nada zoado não, né, mano? Mas olha só que doideira, né, mano? Olha o tanto de roda que tem um tanque, tá ligado? O bagulho tem umas rodas muito loucas aqui que... Gira esse negócio aqui. Como é que é o nome disso aqui mesmo, mano? É esteira que fala, né, mano? Não sei. Enfim, as peças estão prontas, né? Vamos ver aqui. Olha lá, ficaram 100% aqui de condição. Agora eu vou mudar aqui pro modo assembly, né? O modo de colocar as peças. E olha só, apareceu aqui. Vamos colocar essa bagaça aqui, né, primeiro. Essa corda. Beleza. Aí já vamos colocar aqui a lanterna dianteira. Beleza também. E vamos colocar essa outra corda aqui. Fechou, manos. Esse foi o primeiro tanque, tá ligado? O reparo foi bem fácil, foi bem rápido, tá ligado? Na verdade, isso aqui foi só um tutorial, né, mano? Agora eu vou abrir aqui o organizer, né? Menu de organização. E vou terminar o serviço aqui. Não tem mais nenhum aqui pra nós não, mano. Esse aqui foi o que a gente acabou de fazer, né? Vamos excluir ele aqui. É, eu acho que agora é só esperar um pouco, né? Não sei, mano. Tem como dormir, será? Pra poder amanhecer já no outro dia? Creio que não, né, mano? Ó, tem como fazer o upgrade aqui na oficina, ó. Se liga. Dá pra ir comprando as coisas aqui, ó. Tem como comprar um tablet, pra gente não precisar ir lá no computador mais. Tem como liberar aqui um quarto de pintura, tá ligado? No caso, uma estufa. Correr mais rápido, ganhar mais dinheiro, reparar mais rápido. Tem bastante coisas aqui pra melhorar, né? E eu tô com alguns pontos aqui, mano, pra liberar isso daqui, velho. Deixa eu ver. Eu vou liberar esse painting room aqui. Ver se cresceu a oficina, né? O que mais? Ok, eu posso comprar um movimento mais rápido. Beleza. Acho que eu não vou gastar o dinheiro com esses besteiros aqui debaixo, não. Vou comprar isso daqui, que parece que libera coisa na oficina, né? Vamos lá, ó. Deixa eu ver que até pisco, ó. Comprar isso aqui também. É, agora acabou, né, mano? Só tem o 20. Deixa eu ver o que dá pra comprar com essas 20 aqui. Com essas 20 dá pra comprar esses dois aqui, ó. Beleza, fechou. Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui. Olha só que doideira. Liberamos uma parte aqui, né, mano? Da oficina, ó. Isso aqui não tinha não, mano. Que é da hora, hein? E aqui é a crafting table, né, mano? A mesa de craftar as paradas aqui, tá ligado? Ó, a oficina de pintura tá aqui também, ó. Olha só que doideira. Uma estufa zona aí pra gente pintar os tanques, mano. Muito da hora. Tá, deixa eu ir ali no computador, né? Porque eu já recebi o e-mail novo aí de... Reparo de tanque, né, mano? Vamos ver. Olha lá. Olha aqui. Hora das compras, mano. Vamos pegar isso aqui. Dessa vez é um tanquezinho menor, tá ligado? Eu acho que a gente vai ter que fazer uma análise aqui nele, né? Pra poder ver o que que tá zoado, né, ó. Eu vou passando aqui o olho nas peças, ó. O que que acontece? Elas vão ficando verde, né? Eu acho que as peças que tiver zoada, elas vão ficar vermelhas. Que legal, mano. O tanque ficou todo verde agora. Tá. Vamos abrir aqui esse tanque status menu. Olha só. Ele tá com um probleminha aqui no exterior dele, ó. Na parte de fora. Hum, tá faltando peça, mano. Olha lá. Acabei de selecionar uma peça aqui, nem vi o que que era. Sei que o computadorzinho acendeu aqui, né? Vamos vir aqui na tanque Parts and Shops. O tanque que a gente tá arrumando é esse aqui, ó. Vamos clicar nele aqui. É, agora vai ter que achar a desgramada da peça, né, mano? Que legal. Eu não sei qual que é a peça. Vou ter que dar uma olhada aqui pra ver certinho. Comprei absolutamente todas as peças que estavam faltando, né, mano? Agora é dar um jeito de colocar aqui. Agora vai, mano. Não é possível. Aí. Beleza. Fechou. Escapamento. Isso aqui. É, faltou um escapamento, né? São dois. Beleza. Enfim, deixa eu ir lá comprar ele, né, mano? Ó, vamos pôr aqui. Colocar aqui o cover, né? A cobertura dele. Beleza, mano. O tanque tá pronto aqui. Uma parada que eu achei estranha nesse jogo só foi que não tem nada pra parafusar, né, mano? Tipo assim, não é igual com a mecânica simulator que você coloca as peças e vai parafusando. Aqui você só coloca e dane-se, tá ligado? Bom, esse tanque aqui tá finalizado, né, mano? Vamos fazer a entrega do serviço aqui. Vamos ver quanto aqui a gente vai ganhar. 4 mil. Beleza. E até agora só teve serviço fácil, né, mano? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente. Um negócio melhor. É, deixa eu ver. Ah, mano. Esse aqui deve ser cabuloso. 10 mil, mano. Vamos pegar. Tô nem aí, filho. Que se liga, mano. Agora sim, velho. Vamos restaurar um tanque do zero, velho. Então é doido, filho. Vamos lá. Vamos começar com essa bagaça aqui. Vamos ver o status aqui do tanque, né? Vamos analisar ele. Nossa, mano. Esse aqui a gente tá ferrado, tá ligado? Tem que fazer tudo, mano. Olha só. Todas as peças tão zoadas. Acho que a única coisa que tá boa é esse tanque overall assembly aqui. Porque eu nem sei o que que é, tá ligado? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É, nem tem nada falando sobre isso aqui, tá ligado? Enfim, eu vou clicar nesse botão aqui que eu não tinha visto antes. Que significa comprar as partes que estão faltando. Vamos ver aqui. Vai dar 15.277. Caraca, mano. Aí tirou onda, hein, mano. Aí sacaneou. Pagar quase o dobro porque a gente não tá fazendo no computador, mano. Ah, tá me tirando, né? Enfim. Não vamos fazer serviço boqueta aqui, não, mano. Vamos fazer direito. Eu vou remover cada peça desse tanque. Vou ver o que dá pra reparar. E o que não dá pra reparar, a gente vai comprar, tá ligado? E olha só quem tá aqui, mano. Os parafusos, velho. Só não sei como é que tira eles, né? Tentar ter uma visão aqui. Vai ser difícil. Tirar isso daqui. Tá mais fácil. Olha lá. Parece que eu só consigo tirar os parafusos verdes, mano. Esses vermelhos eu não sei o que fazer. Assim fica complicado, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma habilidade pra desenvolver aqui, né? Pra gente poder tirar esses parafusos aí. Eu não sei, mano. Eu vou pra esse daqui. Eu tô com 20 pontos, né? Pra deixar esse aqui como próximo. Porque esse aqui vai fazer a gente... Vai deixar a gente fazer test drive nos tanques. Mas enfim. Esse tanque aqui complicou, mano. Nós vamos ter que deixar ele pra depois, tá ligado? Será que não dá pra pegar outro aqui, não? Vamos ver esse aqui. Aceitaram a oferta. Ih, rapaz. Cadê? Tirar essa penca de coisa aqui. Nada a ver. E ver o que que dá. Olha lá, mano. O bichão por dentro. Que da hora, velho. Caraca, é bem apertado. Olha lá, mano. Tá cheio de parafuso emperrado. Eu não sei o que que eu faço com isso, cara. Isso aqui tá me ferrando, mano. Vou tirando o que que dá pra tirar aqui, tá ligado? Ah, olha só. Parece que tem como colocar aqui... Pra essa torreta... E pra aquele lado de lá. Eu acho que aqui vai dar pra desmontar a pecinha lá, mano. Com o parafuso emperrado. Será? Vamos dar uma olhada aqui. Pior que não, mano. Ideia, velho. Tô perdido, cara. Não sei o que que eu faço. Não tem outro tipo de ferramenta que eu posso usar aqui, velho. Consegui colocar o motor também aqui, ó. Separado. Dá pra desmontar ele todinho. E tá todo ferrado. Vamos ver aqui se o motor tem algum parafuso... Que vai prender a peça aqui. Não deixa a gente tirar, mano. Aí, ó. Começou de novo, mano. O mais intrigante é que o jogo não me fala o que que eu tenho que fazer, tá ligado? Não aparece nada. Enfim, desmontei o que deu pra tirar aqui, mano. Mas esses parafusos aqui... Bicho, sinceramente... Não sei o que que eu faço, velho. O bagulho tá emperrado. A gente não consegue pegar o desferiço porque esse tá aqui. E, mano, a gente se lascou no jogo de tanque. Mas, velho. Sinceramente, esse vídeo aqui foi só pra mostrar pra vocês mesmo como é que é o jogo. E mostrar pra vocês aí a novidade aí, né? Que saiu. Que é esse jogo de consertar tanques. E, mano, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter deixado o seu like. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. E é nóis. Valeu, falou e fui. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.